E aí E aí E aí E aí E aí A boca! Vem pra cima não, se eu for pra bater, tá? Eita! Eu não quero subir. Eu não quero barrer. Uau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.